Eu era apenas uma criança. Eu só me lembro que doeu. Doeu no físico, doeu na alma. E eu nem entendia o que significava a palavra estupro. E durante os meus 25 anos, novamente aconteceu. Quando eu vi que eu precisava de ajuda, eu denunciei. A gente morre um pouco por dentro, sabe? E a gente só se fortalece quando a gente denuncia, quando a gente abre a boca para dizer, nunca mais vai se repetir. Agora, Santa Catarina tem uma rede de suporte para auxiliar na construção de ações e políticas públicas de enfrentamento à violência de gênero. Observatório da Violência contra a Mulher Santa Catarina. A informação transforma. A gente tem voz, sim. E a gente quer que isso pare. A gente quer que isso acabe.